Alô, boa noite, quem fala? Alô, boa noite, é Jorge Fala Jorge, tudo bem? Um abraço, querido Fala da onde? Fala aqui do Guará 2 Guará 2, cidade bonita E aí, qual é a boa de hoje? O que você vai pedir? Ah, eu queria pedir uma música Qual é a música? Esperando Igual Viado Opa, Esperando Igual Viado Beleza, então, um abraço, querido Bom pedido aí Com vocês, então, Esperando Igual Viado Esperando aí, né, o Viado?